Boa noite pessoal, gamers e youtubers, meu nome é André Bronzoni, eu sou da Konami, estamos aqui em São Paulo, na The Edge, para mais uma Gamers Night. Estamos bem animados para ver o que vai acontecer. Estou aqui com o Mauro Betch, tudo bom Mauro? André, tudo ótimo, olha, só não dá para dizer que está melhor, porque não dá para estar melhor, cara, é demais, estou com os filhos, estou com os amigos dos filhos, estou com os entiatos, estou com todo mundo e eles estão alucinados pelo game. Você vê seus filhos, seus amigos, você mesmo jogando o jogo que você está comentando, não tem coisa igual. Passei lá embaixo, moçada, está uma zoeira dos diabos. E é importante que vocês prestem atenção no PES, tem uma novidade que vocês não vão acreditar. O Konami fez esforços para trazer para vocês o campeonato brasileiro na Open Station 2013. Aé, pode fazer festa. Me conta um pouco o que você está achando da Konami Gamers Night. Estou achando o máximo, gente, eu pude jogar os lançamentos novos da Konami. Eu acho muito legal, né, você ver que realmente o pessoal da Konami está levando o público brasileiro a sério, entendeu? É um evento muito legal para um jornalista, porque a gente tem a oportunidade de entrevistar os produtores, entrevistar executivos da Konami, isso é muito importante para nós no Brasil, porque a gente consegue passar a informação em primeira mão para o nosso leitor, para o nosso espectador, e eu gosto também que a gente pode testar os games. O mais legal que eu achei na festa foi ver que as coisas que estão trazendo para o Brasil, o esforço da Konami para colocar coisas brasileiras nos jogos e ver que isso se importa com o mercado brasileiro. Além, claro, da confraternização com as pessoas e saber das novidades também que estão vindo por aí. Já que você é gamer, qual o jogo que você está mais gostando? Bom, eu sou da teoria de que jogos são para conectar pessoas, então eu gostei muito do Pro Evolution Soccer. E o trailer que eles mostraram lá embaixo, se conectando com a cultura brasileira, achei super importante e parece que é uma super promessa que está vindo. É o grande momento do ano para saber as novidades e hoje a gente teve essa grande novidade que é o Campeonato Brasileiro, chegando para a galera com os 20 times licenciados, contar lá todos os jogadores que todo mundo quer ver. Uma coisa que eu gostei bastante é que realmente a inteligência artificial dos jogadores está muito melhor. Tipo, tu não fica aquele time perdido em campo, sabe? Os caras não sabem para onde ir, o goleiro não sai bem, não. Isso melhorou bastante, assim. Os jogadores de pés estavam esperando há muito tempo, acho que não só os de pés, todo fã de futebol no videogame estava esperando há muito tempo, eu estava esperando há muito tempo e eu fiquei especialmente feliz porque eu sou torcedor do Santos e o jogo tem a Vila Belmiro e tem o Neymar na capa. 20 times, cara, tipo, é o brasileirão, entendeu? O que você pode falar mais? Você que joga para o Evolution, o que você está achando, bicho? Cara, conta um pouquinho para a gente qual o jogo, assim, que jogo que você mais gostou até então? Olha, eu gosto muito da série Metal Gear, né? Eu acho que é um game muito interessante de ação e o legal é poder partir todo mundo ao meio, né? Fazer picadinhas de todo mundo, isso é muito legal. Eu achei os gráficos dele sensacionais, aquele negócio da espada de cortar o corpo em dezenas de partes, achei que é aquilo bem legal. Eu gosto desse negócio de meio sanguinário, então acho que é um jogo que vai vir aí, que vai dar muito para falar. Eu achei, assim, uma mecânica bem legal, bem leve, olhando já era bacana, já dava para ver que seria legal graficamente, visualmente já dava para ver isso. Agora, sentir mesmo, né? Com o controle na mão, parece bem legal. Cara, é um hack and slash, só que com muita personalidade, eu achei que aquele esquema que mais chama atenção mesmo, de você poder parar o tempo e cortar o inimigo, eu achei legal os combos do jogo, a jogabilidade está fluida, parece que vai ser um jogo muito bom mesmo. Eu gosto especialmente desse novo Castlevania, porque continua a história do Lords of Shadow, que é muito boa, traz novos personagens, traz o Alucard de novo, que é um personagem também muito legal, muito querido, então, assim, esse é o que eu estou com uma expectativa muito especial, é uma compra garantida. Zona of the Enders HD, é o clássico que vocês conhecem, estou adorando. Todos os jogos que a gente viu aqui, nossa, são de cair o queixo, estou super empolgada. Estamos com o Past Production, mano, o que você está achando do Konami Gamers Night? Eu acho que o Brasil é muito bom, mas eu acho que o Brasil é muito bom, mas eu acho que o Brasil é muito bom. As pessoas estão muito emocionadas, então isso me faz bem emocionado. Estamos muito orgulhosos sobre isso, tivemos muita gente que colocou muito tempo e esforço para conseguir todas as equipes brasileiras no jogo deste ano. Então, os fãs brasileiros estão entregando a nossa promessa de fazer o jogo deste ano. Você pode agora jogar com suas equipes favoritas, com suas equipes favoritas de casa. Para mais informações sobre os títulos, por favor, sigam a gente no Facebook e no Twitter, o endereço vai estar aqui. E é isso aí, brigadão e vemos vocês na próxima.